O Universo Milestone O Universo Milestone A grande parte do Universo Milestone Nunca foi publicado aqui no Brasil Pouquíssimas edições que a gente conhece Dentro da revista Superboy Duas que a Magnum Force trouxe Então é um cenário que a gente só sabe Pelo que foi publicado nos Estados Unidos Pelo que acabou resvalando aqui no Brasil Ou seja, nas histórias da DC mais pra frente Então, pra mim, é uma coisa muito legal Porque eu estou mergulhando e explorando Todo um universo praticamente desconhecido Que a gente já tem apenas algumas pistas do que ele foi Com o passar do tempo Bem, o que eu trouxe aqui? A editora, a DC Ela comprou a Milestone Então ela está trazendo ano a ano Começou em 2022, agora em 2023 São quatro compendios Provavelmente de 1300 páginas Que vai ter todo o Universo Milestone O Universo Milestone foi criado em 93 Mas durou só 5 anos Ele foi criado numa época Onde os desenhos estavam muito em alta Todo mundo queria Não, aqueles desenhos do Jim Lee Os desenhos do Hobby Life Do McFarlane E vários e vários outros Mas o roteiro meio que capengava Bem, alguns desenhos também capengavam E algumas pessoas que eu falei aqui Vocês já devem saber Enfim, nesse meio tempo A gente tem a criação do Universo Milestone Que vai focar no roteiro Principalmente num roteiro Com uma pegada bastante importante Do cenário, da ambientação Tanto racial, quanto social Desses personagens Tudo se passa numa cidade fictícia Que se chama Dakota Que sofreu um acidente Na verdade, uma manifestação Foi dissipada pela polícia Com um gás experimental Que matou um monte de gente E deu poderes a outras pessoas Eu sinto falta dessa cena Eu acho que o Universo Milestone Devia começar com isso Ao invés de ter começado Como começou com o hardware Como se a gente já pegasse Bom de andando Não é, não dá pra Não é que a gente fique confuso Não dá pra entender Mas seria legal ter essa Esse prelúdio, talvez Do Universo Isso aí vai ser explicado ao longo Das histórias Que vem a seguir No fim, o Universo Ele durou até Durou cinco anos Só porque ele acabou sendo cancelado Justamente Porque talvez Os roteiros fossem muito Muito mais complexos Com personagens pouco conhecidos E aí a gente está E aí a gente está num momento Também de crise econômica Crise dos quadrinhos Início dos anos 90 A gente vai passar por um momento De aqueles Cada edição tem Cem capas diferentes Aí de repente Todo mundo está comprando Várias revistas Isso infla o número De publicações Ou pelo menos De edições publicadas E vendidas E com o tempo O pessoal vê que não vai ganhar dinheiro Com isso E para de comprar Putz, tem uma queda enorme A Marvel quase foi a falência Descer também Meio que capengou Bem, no fim O Universo Mais Estava nesse meio Nesse Nesse balaio todo E acabou perdendo Perdendo leitores também Enfim Eu estou no início do Universo ainda Aqui que eu vou mostrar Está no segundo ano No primeiro ano de história ainda Eu estou na edição Na página 500 Da 500 a 1300 Que eu vou falar Falar hoje E aqui é 94 As histórias foram lançadas Entre 93 E 94 E como eu disse Tem o primeiro O primeiro Grande encontro Na primeira saga Praticamente Dos personagens Mas a gente começa aqui Com o Hardware O Hardware Que é É o personagem principal Na verdade O protagonista Desse Universo Milestone É o Dwayne Macduff Que vai Que faz os roteiros O desenho O Dennis Cowan E o Jimmy Palmiotti Faz a arte final Com a Noelle Giddens Nas cores Olha só um pouco Gosto bastante da arte De todo o Universo Milestone Mas tem um grupo O justiceiro que justamente Depois que ele enfrenta Esse vilão É legal Porque a gente conhece Um pouco mais Sobre Quem que é o Hardware É um personagem Que ele vai se assemelhar Tanto ao Homem de Ferro Quanto ao Aço Da DC O Homem de Ferro da Marvel O Aço da DC Mas com as suas peculiaridades Inicialmente Como eu comentei No vídeo passado Ele é um cara Com Um super gênio Tecnológico Trabalha para uma empresa Acaba não sendo Favorecido pela empresa Resolve sair E se vingar Do dono Depois que descobre Que o dono Ele Além de explorar Os seus funcionários Ele tem ligações Com o crime De Dakota Ele vai Sofrer essas consequências Porque ele está Tentando destruir O crime Destruir o seu chefe A cada A cada Cada ação criminosa Do seu chefe Ele tenta Evitar que isso aconteça Transformando assim Numa espécie de herói Bem Depois dessa Dessa história Do Hardware Que ele termina Completamente destruído A gente vai para Shombi Ou Exombi Que é do Joe Rosam Com J.J. Birch E a Noelle Giddens Nas cores Essa série Essa história do Shombi Como eu disse Na primeira edição Ela é É que vai pegar O espírito vertigo Do universo Milestone Vai trabalhar Tanto com tecnologia Como Com Misticismo Principalmente Misticismo O personagem É um médico Que cria nanorobôs Que praticamente Dá um poder de cura Para ele Ele vira Não só Ele não é invulnerável Mas ele se transforma Num personagem imortal Que lembra Também Um personagem da DC Que tem justamente Esses poderes Mas não lembro Quando é que ele foi criado Eu lembro de ter visto A primeira vez No DC Um milhão Provavelmente A criação do Graham Morrison Posterior Mas enfim Ele tem essa pegada Que destoa Do resto do universo Do universo Milestone Mas destoa De uma forma interessante Porque é uma história Legal Bem Aqui a gente tem As edições 7 a 11 São as edições É o título Que mais avança Nesse cenário Porque ele trabalha Com arcos E arcos Mais ou menos Fechados E até independentes Do resto do cenário Do resto do universo Tem edição número 0 também Mas a edição número 0 participa Do 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 grande encontro Lá Da saga Da vez Bem Essas primeiras edições A gente vai acompanhar Uma história Que começa Bem estranha Um pouco desconexa Com monstros da semana Tipo esse cara aqui Que é um homem Metade mão Metade A parte de baixo Da sua cintura É uma mão E a parte de cima É um corpo de um homem Ele não fala Mas quando ele toca Nas pessoas Ele faz elas Sofrerem os maiores Arrependimentos Que elas tiveram na vida Até a morte E isso Acaba se desenvolvendo Para uma trama Muito maior Com um grupo De uma seita Que existe Que está tentando Capturar O Shombi E outros personagens Tentando dominar o mundo Que é a escola Da angústia E eles tem Poderes Bastante bizarros Até a caracterização Deles É bastante bizarra Acho que aqui Mostra um pouco Um pouco disso O grupo Que o Shombi Participa O grupo de místicos Que o grupo Participa Acaba sendo capturado No meio de uma investigação Que eles estavam fazendo Contra essa escola Da angústia E no meio Da história Enquanto eles são Capturados Eles acabam encontrando Um anjo Que também foi capturado Por essa escola Da angústia Ele está encarcerado E aí a história Vai desenvolver A partir disso Bem Esse é o Shombi Depois a gente vai Para o Super Choque Super Choque No fim É o personagem Mais conhecido Mas para mim É o mais fraquinho Do universo Milestone Ele tem um desenvolvimento Legal Mas talvez O que eu acho Mais fraco Não porque ele Porque ele é ruim Porque na verdade Não é Mas Pelas histórias Elas já serem Mais comuns Ou pelo menos Comuns agora O Virgil Ele foi Inspirado um pouco No Homem-Aranha Na personalidade Do Homem-Aranha E tal E tudo que ele traz Todo o desenvolvimento Dessa pegada De uma De um personagem Que é pobre Que sofre de racismo Numa sociedade Que é racista De repente ele tem Superpoderes E tem que Confrontar As próprias As próprias crenças O pai Que também tem Seus preconceitos Principalmente Contra homossexuais Essa Todos esses conflitos Que são criados Pro Pro super choque E tão bem Tão bem desenvolvidos Aqui inclusive Ele vai Nesse segundo ato É do Robert Washington Com John Paul Leon E o Steve Mitchell No No arte final Todo esse arco Da edição 5 a 9 Da 5 a 7 Do super choque Vai trabalhar Sobre um cara Que tá tentando Fazer genocídios No bairro Lá Onde o O Virgil mora E vai envolver Não só questões sociais Mas também Questão De Preconceito religioso Contra Principalmente É um debate Entre famílias Que a gente tem Com o Virgil A família dele E uma comunidade judaica Que existe na região Então São todos Vários elementos Que são inseridos Numa história Que pra mim A história mais básica Que eu falo Que é recorrente Que eu já tô acostumado É a história Que é um adolescente Que sofre bullying E acaba se envolvendo Em várias confusões Tentando Ter uma narrativa De desenvolvimento Uma narrativa De crescimento Pra entender O lugar dele no mundo Com a pegada social Com a pegada racial Agora com a pegada Um pouco De questão De preconceito cultural Religioso Xenofobia Mas Isso Mais pra frente Já foi bastante trabalhado A série A própria animação Do Superchoque Tem um pouco disso Mas Principalmente Raio Negro Recentemente E o Miles Morales No universo No universo Marvel E eu tô tentando procurar Eu não Isso é Eu achando coisas E eu posso estar Completamente errado Mas Eu acredito que O O Bentes quando cria O Miles Morales Ele tem Como referência Uma das Várias referências O O O O Virgil Né O O O O Superchoque Que é do universo Milestone Talvez seja coincidência Talvez não Mas com certeza O O Bentes conhecia O Superchoque E ele Tem muito do Superchoque O O Miles Morales Tem muito do Superchoque Enfim É uma história bem legal E toda Todas as histórias Bem A partir Dessa Do Superchoque E mais pra No Sindicato do Sangue Que vem A seguir Começa A ter algum Envolvimento Do Da 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 Guerra das Sombras Que é esse primeiro arco Esse primeiro Primeiro Grande evento Do grupo Que vem Pessoas De dois grupos São É o Gabinete das Sombras E a Câmara Estelar Star Chamber Eles estão tentando Conquistar Personagens Conquistar heróis E vilões Pro grupo deles Acusando o outro O outro grupo De tentar destruir o mundo Bem Vamos pra Sindicato do Sangue Sindicato do Sangue É do Ivan Vélez Com Chris Cross John Lowy E a Michelle Reistone Michelle Reistone É a única Que difere aqui Das cores Em relação As outras As outras séries Esse primeiro arco A gente vai pegar Das edições 5 a 9 E a gente vai acompanhar Esse grupo de adolescentes Que ganham superpoder Na cidade De Dakota Eles ficam na ilha Na Paris Island Que é um local Afastado Um local ainda mais segregado Da cidade de Dakota E aqui a gente vai ver Algumas descobertas Como o grupo Sofrendo o luto Da morte De um dos personagens De um dos colegas dele Que parecia estar tudo bem Mas a gente descobre Que essa infecção Que eles tiveram Essa Não é infecção Mas esse gás Que deu poderes Para várias pessoas Também deu Uma certa Prazo de validade Então todo mundo Que tem superpoder Ou Pelo menos É o que o roteiro indica Pode morrer Em breve Morrer sem ter Do nada De repente Pá Caiu morto Por causa do Por causa do Do gás Bem O grupo Mesmo sentindo Essa Essa perda Ele não tem tempo De respirar De repente Ele é atropelado Por um demônio oriental Chamada Raposa Branca Em seguida Vem dois grupos Criminosos São esses dois grupos O Gabinete das Sombras E o Star Chamber Tentando Tentando iniciar O sindicato de sangue Mas Fazendo uma Porradaria Generalizada Entre todo mundo É quase que Os dois grupos Começam a brigar E o sindicato de sangue Falou Vamos ficar aqui No nosso cantinho E a gente bate Em quem Em quem sobreviver Porque não tem Porque a gente Ficar apanhando Dos dois lados E a história Vai nessa pegada Difícil segurar Aqui Tô com medo até De machucar a revista Bem Definitivamente É o título Que eu mais gosto O sindicato de sangue Eu acho ele divertido Eu acho que ele Ele ainda Encontra espaço Para as questões sociais Raciais Questões de gênero Uma multiplicidade De personagens Enorme Tem a arte Do Chris Cross Que eu acho Que é a mais legal A que mais me agrada Em todo o universo Meiston Que tem uma pegada Mais Quase Não chega a ser underground Mas tem uma pegada Mais Um traço Mais forte Em todos os seus Em todas as suas Os seus personagens Bem Depois disso Que a gente vai terminar Nas edições Novecentos e pouco A gente vai para Para a história Do ícone O ícone Eu já comentei Já fiz um vídeo No canal São as edições Cinco a nove É onde ele encontra Com o sindicato do sangue Tem uma porradaria Com o sindicato do sangue A Rocket Ela tem esse drama Dela de estar grávida Depois Ela descobre Sobre a origem Do ícone E aí a gente tem Mais uma vez O reencontro Com o holocausto Porque o holocausto Ele está em um desses grupos No Star Chamber E ele alicia a Rocket A história termina Com a Rocket Se aliando ao Star Chamber E o ícone Se aliando ao gabinete Das sombras Sem saber Que um e o outro Tinham se aliado A grupos diferentes E aí vem uma história Sobre esse Sobre esse arco O arco Ele é o mais fraco É só meio que uma desculpa Para reunir todo mundo Em grandes cenas de batalha Um contra o outro Mas a história Independente De cada um dos títulos Ela é muito legal Depois O grande plot daqui É a gente descobrir Qual dos dois grupos Na verdade É o vilão Se resolve Obviamente Tem um grupo Que está tentando Sabendo ou não Mas o chefe De um dos grupos Está tentando explodir Essa bomba Com esse gás No mundo inteiro Ou pelo menos Em Dakota Talvez Mas a ideia É infectar todo mundo Com esse gás Para as pessoas Ganharem poderes E também Diminuir a população Consequentemente A história termina Com mais algumas historinhas Mais algumas edições De cada um dos títulos Como do ícone Do sindicato do sangue Do super choque E do hardware Fechando o arco E mostrando O que eles vão seguir Daqui para frente Com algumas alianças Agora todo mundo Já se conhecendo E podendo participar Desse O mundo Ser mais coeso Embora seja só uma cidade A cidade Ser mais coesa Eu acho que legal Que mesmo sendo focado Nessa cidade Da Dakota Que é uma cidade grande Que vai lembrar Na verdade Uma espécie de Detroit Ela tem Vários dos personagens A saga Principalmente Ela vai tentar Trazer Fazer amarras Com outros Com outros cenários Ela vai mostrar Que existe Um mundo Além da De Dakota E bem Isso já é Pelo menos Pincelado Já que todos os heróis Estão concentrados Nessa cidade Enfim Esse foi Em dois vídeos O compendium Do universo Milestone Isso aqui vai compreender Como eu disse As edições De 93 Quando foi criado Até 94 Até várias edições Do início de 94 O Xombi avança bastante Na verdade O Xombi até avança Mais do que A saga Tanto é Que no segundo Na segunda revista Na segunda encadernada A gente não tem Nenhuma revista do Xombi Mas enfim Dá uma pegada geral Eu volto Ainda Com o segundo compendium E aí Quando vier o terceiro O quarto O ano Que eles forem publicados Estou gostando bastante É um mergulho Num universo Que Eu nunca vi Na verdade Eu quase nunca vi Nem ouvi Eu só Só ouvia falar É horrível Finalização Mas enfim O universo vale bastante a pena É isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se inscreve no chapéu do presto no Facebook Me sigam no Instagram Arroba o preço do gáudio Compre pelo link da Amazon Vocês encontram Mais o Tom Compendium Volume 1 E Volume 2 Na Amazon Acho que é o único lugar Que vai encontrar Mesmo Acho dificilmente Trazer pra cá Embora eu quisesse Que trouxesse Tem até Eu não lembro quem foi E foi mal Espero que você esteja assistindo o vídeo Num dos comentários do vídeo Do primeiro vídeo que eu fiz Que foi do Super Choque Da série atual Do Super Choque De trazer No sistema sagas No universo Milestone Ou pelo menos As revistas do Super Choque Eu queria muito Tipo Essas 1300 páginas Daria São 150 300 600 600 900 900 1.200 Daria uns 7 encadernados Talvez 8 encadernados Isso aqui É bastante Porém Aqui a gente tem todos os Todos os personagens O universo inteiro Como eu disse O grupo que eu mais gosto É o Sindicato do Sangue Eu acho muito interessante Mas também gosto muito Do ícone Do hardware E do Super Choque Enfim Já falei demais Vou ficando por aqui Me siga em todos os lugares Que eu falei Vai procurar O Super Taliza Quântica Que é o podcast Onde eu faço com o Rafael A gente tem várias recomendações Pretendo fazer um Geralzão Do universo Milestone Também lá Tô vendo se eu consigo convidar Alguém Que conheça um pouco mais Do universo também É isso A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos